A alegria tomou conta dos 413 anos de Santa Luzia do Norte. Mais um belo evento da prefeitura com grandes artistas no palco. Mas quem deu o show foi o povo em dois dias de muita festa, inaugurações e felicidade. Aqui, a felicidade e o povo acolhedor é tradição. A cidade que mais cresce com todo o trabalho e o compromisso da prefeitura com o seu povo tem muitos motivos para se orgulhar e comemorar. Prefeitura de Santa Luzia do Norte. Mudança se faz com trabalho.